Olha isso caralho Agora fodeu de vocês Olha ali ó A arletina Da clareta FHzão com a rosa Olha isso Ui Agora eu gosto Olha a cor desse FH Olha o rosa querido Mais esse copo Ui Se dividi Tchau pra eles também Tenho medo de pegar esses panezinhos aí ó E arrancar todas as cabinhas de porco E aí Tu é doido E aí E aí E aí Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Será que era uma menina? Com certeza Pra ter a arlequina lá atrás Olha o radar Pra ter a arlequina lá atrás E... Vai pegar a serrazinha Certo que ela é bem menina Certo que ela é bem menina Certo que ela vai me dar um pato pra ela Já E aí Não pode não É rapidinho de pé de marcha Olha o Ivercão já foi É que sei lá que fez Tô lá atrás É que é É que sei lá Bec sei lá Sendo uvo Tacho que foi Volte Ah, olha isso, cara. Nossa, vai ser em troca, velho. Estou na área da arlequina aqui atrás, na tua palma. A gente não é doido. Michele. Michele, na verdade, será que é uma mulher? Uma mulher muito doida, né? Por favor, aleveia, tia. A gente não está enxergando nada. Ah, que da hora. Nossa. Que sonho. MG Lima. Olha isso. Olha, olha quem me fodou de novo. Olha. Olha, a arlequina. A arlequina está bem lá fora. Vou embora. Alguma depressão. Olha. Meu Deus. Deixa eu paradinho. Você está doido, moça. Aleveia. Acho engraçado que daí dá pouco. Dá uma reduzida. Ainda mais para a hora. Ainda mais para a hora dentro. Mas sabe, hein? Acho que não passou a roupa desse. Vamos filmar agora ali no... Tem um artigo claro aqui sem chuva, hein? Olha. Nossa, que vital, olha. Ai, é doido. Isso aí está montando quenteio. Oi, oi, oi. Temos chuva até aqui. Cara, vamos visitar ali. Estou indo aí, velho. Não confere, hein? Aí está botando para arrancar cavaco mesmo, hein? Ah, deu meio atrasadinho já, né, cara? Foi louco. Saímos lá da máquina tarde. Daí... Espero que o cara passe o milagre, né? Daí vai que a Gazã aqui também está me indicando. Eu passo e ele me passa. Ah, por favor, né? Pode descarregar ontem? Pode descarregar lá em Gramado. Gramado? Pode, pode. Meu caralho. Dá uma lavabora. Está aqui para alentar um risco. Ó, o Rodrigão chegando aí, ó. Aleveia, aleveia. Você está doido. Vai, minha carga deu um problema. Ah, tu é louco. Os caras vão ficar putos dos cornos. Que bosta, velho. Como é que foi dar isso aqui? Vou passar uma cinta aqui, pô. Ó, virou o bag. Nossa. Batata granela. Você é louco. Aí. Dá uma cagadinha aí, ó. É mesmo que deu. Certinho. Como é que está? Bem forte. Estamos aí, né? Estamos aí. Botar uma cintinha ali. Olha só que tu fez a parada ali. Ah, pois é. Passar pelo lado esquerdo ali a pau, velho. Oi. Virou o bag. Que merda. Esses bags são mais de graça. Só incomoda. Aí, arruxando mais um Boca. Boca prática. Beleza. Ai, 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 ai. Não, porque está dianteiro o caminhão, né? É. Aí. Aí, pula. Quer dizer, mas é batata no bag? O que é isso? Aí, pula. Pula, pula, pula. Pois é, batata no bag. Ah, se eles não encostaram bem os bags um no outro, cara. Aí, virou tudo. Dois bags de trás lá e virou. Em cima da carrosselinha. Abrir o anel. Ah, esse dia eu vim com um cajão aqui. Eu peguei com o Titular e ele falou Criciúma, cara. Era outra cidadezinha aí, vocês? Ah, Criciúma era um Tubarão. Ele falou que era. Aí, peguei e era outra... Como é que era o nome, cara? Ah, eu sei que eu só... Estamos aí. Amanhecendo de Tubarão. É só um orvi. Porque é muito chão pela fritinha. Não vou pegar o cartilão a última vez ou então vai desangar? Estran. Não, não vou pegar o cartilão a mesma vez. Das istran. É estranho. De... Ei, o cartilão vai desanguar. Então, eu sei que é alto. Éное. Eu sei que o cartilão a última vez, ou vai desanguar? De nada. É extrem. Surtem. Ah, cabeleira nos olhos Nossa, mas ficou tenteiro essa carga agora Caiu os bag Caiu os bag lá atrás, olha Vou me incomodar pra caralho Tô até vendo Ai, meu Deus Quando eu vim o cara quer acelerar pra chegar cedo, pra fazer o horário Aí daí a carga chega toda zoada, toda virada ali Toda giraia Perdi a lente da Maria, o arquinho Tinha duas Marias ali que tava assim, um parafusinho de cima Ela só embaixo O arquinho Aí voou tudo Aí vai dar certo Deixa eu ligar lá que a batata é granela Agora não sei caçando, senão era só vascular Agora assim, o velho aqui é top O santo, o santo Antônio Uma hora de oito passa é de manhã cedinho e de nova tarde Pô, Zé, mas essa hora ainda tá de boa, né? Porque... O pior é ali das sete, quatro, oito horas ali Aí ele cedinho Só os guardas de tubarão aqui na contada Pra largar na banguela pra não fazer barulho Certo, o poca vai passar a embaladinha, né? Nossa, mas tá pulando esse caminhão Meu caramba Ai, não vai passar a embaladinha Ai, que desgraça O caminhão dele vai, que é um absurdo E esse meu aqui, uma pata choca Não vai Com cano reto, hein? Ah, mas tá onde o problema? Um FH de um... Olha Macia ali, ó É, mais um Uma noitada que se foi Mais um dia que se inicia Mas tudo certo com o barbanejado Bora se botar, né? Olha isso Vamos, ele tem um pedaço de ar Mais um Um pedaço de guia Um pedaço de guia Celo Porto Alegre é triunfo, é longe ou é bonito? Porto Alegre é triunfo, bom, velho Cara, é de Porto Alegre é triunfo Eu acho que vai dar uns 70KL Cara, é foda É pra seguir A cara é por Porto Alegre E tu não vai pegar Nossa, ele é triunfo Tá, sabe? É, é É Eu tenho que botar um 100 litros e oito Até lá, vai É difícil chegar Eu tenho que botar um